Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito E olha o futuro que eu vim conquistar Trem bala no monotrilho É nos progresso, tô a decolar Sobe e nunca desce o nível Sempre sem destaque em qualquer lugar Perte, parte, conversível Mercenários a mercê pra me dar Vai bimba, pê, joga incrível E olha o futuro que eu vim conquistar Trem bala no monotrilho É nos progresso, tô a decolar Trem bala no monotrilho É nos progresso, tô a decolar É que cache vários drinks É os meninos que só querem prosperar Na maior chave estragem é chique Posso escolher qual vou sumariar Tô dispensando palpites Daqueles que querem estar no meu lugar Trago são que tem limites O mundo é nosso e vamos dominar Sobe e nunca desce o nível Sempre sem destaque em qualquer lugar Perte, parte, conversível Mercenários a mercê pra me dar Vai bimba, pê, joga incrível E olha o futuro que eu vim conquistar Trem bala no monotrilho É nos progresso, tô a decolar Sobe e nunca desce o nível Sempre sem destaque em qualquer lugar Perte, parte, conversível Mercenários a mercê pra me dar Vai bimba, pê, joga incrível E olha o futuro que eu vim conquistar Trem bala no monotrilho É nos progresso, tô a decolar Trem bala no monotrilho É nos progresso, tô a decolar Trem bala no monotrilho Trem bala no monotrilho Trem bala no monotrilho DJ Victor Trem bala no monotrilho E olha o futuro que eu vim conquistar